Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa agora às 9 horas da manhã de uma reunião de coordenação política aqui no Palácio Planalto. Depois, às 3 horas da tarde, Dilma Rousseff sanciona o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estatuto que tem aí mais de 100 artigos. Entre eles, o que passa a considerar crime, a discriminação da pessoa com deficiência, o mesmo que acontece nos crimes de racismo, com pena de 1 a 3 anos de prisão. O Estatuto também prevê cotas para as empresas que possuem pelo menos 50 funcionários. Antes, essas cotas eram para as empresas que possuíam, no mínimo, 100 funcionários. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon